Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu piu Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião E aí